Olá meninas, olá meninas, mais um domingão de carros antigos, ó, tava passando, aproveitei, tive que parar, tive que ligar a câmera, olha que bonitão, velho, isso é doido, hein, isso aí, se eu não me engano, é isso aí, que é porque a gente não tá de volta, até o próximo, fui, pedacinho, Então, tamo chegando aqui na pracinha do Atlético, vamos ver como tá os carrinhos antigos hoje, porta aberta, vamos ver como tá os carrinhos antigos hoje, se eu não tô enganado, velho, é pra ter hoje um evento em Lapa, na Lapa, nossa, velho, desgraça desgotado já dessa porra aí, isso é doido, Os dois Landau, os dois Galax, Galax e um Landau, eu já filmei já de perto, hoje não precisa vir aqui de volta, Ó, opaleiro laranja, lindo, outro tá mais ou menos, a besta não deixa da RL, 3 canequinhos, andar na boa faz 21 por litro, É linda, é linda mesmo, dá pra brincar bastante, falou, nossa, 147, pintadinho, bonitinho, velho, sai do nó, Fusquinhas, Fusquinhas, ó, SS 4.1, animal, hein, hoje tem pouca gente aqui, Olha aí, ó, 147 que eu falei, vermelhinho, bonito Uau, Truxton, 900 O guidãozinho alongado, muito doido ficou essa Tiger, Tiger Olha que diferença que é o cano da Tiger, velho O da Tri, da Street, ela vem junto lá embaixo, que ela já junta aqui em cima 500 flor, tá linda essa, hein O Truxton, muitas vezes o pessoal faz café, é, café racer, coloca o guidãozinho aqui pra baixo Esse aqui é só pra enfeite, não tem nada de, de, de carburador aí É animal esse modelinho, e anda pra caramba Ai, eu tirei uma vez, eu tava com o dedo, né, até uma coisa assim, fui tirado pro seu porra daí Eu faço, velho Mas cara, tem uma semana que ela, sabe que ela atuou pra arranjar, então? É, cara, esse chão tá, tem muita água, velho Nossa Muito moleque E ainda surgiu o carro da frente do carro, pelo amor de Deus Moto 6K, né? Moto 6K, né? Vambora, vambora, vambora Mais um rolezinho aí, praça do Atlético, altas motos, vida louca, muito louca Olha ela, olha a briga, olha a briga Olha a briga, a briga Ai, caralho Olha a briga, a briga, a briga Vamos nessa, vamos lá, beça A briga, a briga, a briga A briga, a briga A briga, a briga, a briga